Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. E neste vídeo, de forma rápida, direta e objetiva, eu quero responder uma pergunta muito recorrente aqui neste canal, que é a seguinte pergunta. Até quando a pessoa pode pedir o auxílio emergencial de R$600 ou de R$1.200 e ter direito a receber as três parcelas do auxílio emergencial? Se este assunto te interessa, eu peço a você que deixe aqui embaixo o seu joinha, o seu curtir, uma voadora no like, porque isso nos ajuda a crescer e a poder ajudar mais e mais pessoas. Também te peço que deixe aí o seu curtir, o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo como que está a sua situação, se em análise, se aprovado, se reprovado, se inconclusivo, se você está satisfeito com o processo do pedido, do seu benefício e se você já está com o dinheiro no bolso, tudo mais, conto com você, deixe aqui embaixo nos comentários deste vídeo aqui. Beleza? Então, sem delongas, vamos aqui para o tema que é altamente importante e bem aqui objetivo. Até quando posso pedir o auxílio emergencial e ter direito a três parcelas do benefício? Quem pode pedir o auxílio emergencial em maio só tem direito a uma parcela do benefício. Confira o prazo e condições para o recebimento. Então, vamos lá, sem delongas para que esse tema seja bem objetivo. Vamos lá, olha aqui, segundo o Ministério da Cidadania, quem não recebe o benefício do Bolsa Família ou não estava inscrito no cadastro único, card único, até 2 de abril de 2020, pode solicitar o auxílio emergencial pelo site da Caixa ou aplicativo até o dia 2 de julho de 2020. Olha só que importante isso aqui, beleza? Então, até o dia 2 de julho de 2020. Caso cumpra todas as condições para receber o benefício, ainda que peça o auxílio no dia 2 de julho, último dia do prazo, receberá as três parcelas independentemente da data da sua concessão. Olha só que isso é importante. Então, vou até salientar aqui, ó. Independentemente da data da sua concessão, certo? Então, muito bem, vamos lá. Agora, Bolsa Família é diferente? Vamos lá. Para as famílias que já estavam no cadastro único, que é o card único, né? Até o dia 2 de abril de 2020, ou recebem o benefício do Bolsa Família, não é preciso fazer nada, pois a seleção é feita automaticamente. Então, muita gente ainda está com dúvidas com relação a esse aspecto, se é automático, se não é automático, e se houver a concessão aí, depois do dia 2 de julho, se teria algum problema ou não. Agora você está sabendo tudo com relação a esse tema bastante específico, mas pode ajudar muita gente que tem esse tipo de dúvida, beleza? Então, se esse assunto foi útil para você, eu peço a você que deixe aí uma voadora no like, dá um nocaute no curtir, conto com você, porque isso é importantíssimo, e nos ajuda a crescer e ajudar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e deixe aqui embaixo como está a sua situação real e concreta aí, com relação a esse importante benefício social, que é o auxílio emergencial. Conto com você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e é importantíssimo, gente. Compartilhe este vídeo com os amigos, com os inimigos, nas suas redes sociais, nas suas redes antissociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais, tá bom? Conto com você, fique com Deus, e nos vemos muito em breve, amanhã, mais um vídeo imperdível aqui neste canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.